Para mim, Yasmin Oliveira, e acho também que para todas as minhas colegas, o mais maravilhoso no balé é olhar para a professora, ou seja, a Bruna e pensar, um dia eu quero ser uma bailarina assim, claro, com muita dedicação, desempenho e principalmente amor pela dança. Hoje, que seja o primeiro de muitos espetáculos do dançar, sempre estaremos ao teu lado. Que o dançar seja um nome muito conhecido e que possa brilhar assim como tu desde pequena velha. Amém. Música 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 Música